Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar as progressões. É isso aí, muito importante na matéria de matemática, também é importante na matéria de raciocínio lógico, porque pode ser que tenha sequências numéricas, tá certo? Mas essas sequências numéricas que nós vamos falar é justamente a progressão aritmética e progressão geométrica, tem diferençazinha básica entre uma e outra. Por quê? Porque enquanto a progressão aritmética nós somamos a razão a cada termo, na progressão geométrica nós vamos multiplicar pela razão a cada termo. Então dizemos que a progressão aritmética ela cresce linearmente, enquanto a progressão geométrica ela vai subir exponencialmente, tudo bem? Então vamos continuar nosso estudo para falarmos agora sobre a progressão aritmética primeiramente, tá certo? Então olha só, progressão aritmética, o que seria uma progressão aritmética? Ela é uma sequência numérica onde a partir do segundo termo, cada termo ele é obtido pela soma do termo anterior com uma constante R, que nós vamos chamar de razão dessa progressão aritmética. É exatamente isso que eu disse para vocês. Então a partir do segundo termo, cada termo posterior ele é obtido através da soma do termo anterior com a razão, tá certo? Então cada termo de uma PA ele é identificado pela posição que ocupa na sequência. Para representar cada termo utilizamos uma letra. Normalmente a letra utilizada é a letra A, tá certo? A seguida de um número que indica a sua posição na sequência. Por exemplo, o que eu trouxe aqui, ó, A4. O que é A4? É o quarto termo na progressão aritmética nessa sequência. Então quem que é o quarto termo nessa sequência? Ele é o 7. Olha só, por quê? Porque ele está na quarta posição. Agora, se eu fosse encontrar a minha razão, quem seria a razão dessa progressão aritmética? Aí cabe a vocês o quê? Saber de quanto em quanto que ele está aumentando. Ou seja, 1 para 3 aumentou 2, 3 para 5, 2, 5 para 7, 2, 7 para 9 também aumentou 2. Então é bem isso, cara. É só você ir somando a sua razão. Só que a sua razão pode ser qualquer valor, tá certo? Então é somar, mesmo que for um número negativo, também deve somar. Porém, sabemos que vai subtrair, tá certo? Então, olha só, se eu tivesse uma sequência aqui, 5, 9, quanto que aumentou daqui para cá? Aumentou 4. Então, consequentemente, o próximo termo que nós tivéssemos aqui seria somado 4 a este 9. Então 9 com 4 seria 13. E o próximo, mais 4, 17. Aí se você tivesse aqui, por exemplo, um 18, você saberia que isso aqui não seria uma progressão aritmética. Nós não poderíamos seguir as leis de formação, as fórmulas, tudo mais da progressão aritmética. Por quê? Porque tem que valer para todos. Então se aqui aumentou 4, aqui aumentou 4, só que aqui aumentou 5, o que acontece? Não é uma progressão aritmética. Por quê? Porque não está aumentando igualmente em relação aos anteriores, tá certo? Como eu disse para vocês, essa minha razão também pode ser um número, por exemplo, negativo. Vídei esse exemplo, ó. 9, 7, 5, 3, 1, menos 1 e assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui? Está sendo menos 2. Em cada um desses termos está indo com menos 2. Poxa, mas de 1 foi para menos 1? Sim, porque é menos 2, tá certo? Então eu estou somando o menos 2. Então a minha razão aqui seria menos 2, tá bom? Isso é a parte principal de uma progressão aritmética. Agora, como eu disse para vocês, quando eu coloquei um valor positivo, a minha sequência estava aumentando. Quando eu coloquei uma razão aqui sendo negativa, a minha sequência estava diminuindo. Então a gente tem que estudar também isso que eu vou falar aqui, ó. Como que vai ser cada um dos tipos dessa progressão aritmética? Por quê? Vamos ver? Ela pode ser constante, ela pode ser crescente e ela pode ser decrescente. Então quando que uma progressão aritmética é chamada de constante? É quando a razão for exatamente igual a zero. Por exemplo, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Sempre o número 3. O que está acontecendo? Está sendo o mesmo valor, então ela é constante. Então por quê? Porque a razão vale zero. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. E assim sucessivamente. Agora, se ela for crescente, significa que a minha razão é maior do que zero. Era aquele exemplo lá, ó. 3, 5, 7, 9. E assim por diante. Está aumentando de 2 em 2. Por quê? Está somando 2. O 2 é um número positivo. Então ele é maior do que zero. Agora, quando que ela é decrescente? Então, quando a razão for menor que zero. Por exemplo, menos 9, menos 11, menos 13. Nossa, professor, mas não está aumentando aqui? Claro que não. Aqui está diminuindo, porque a minha razão aqui é menos 2. Então por que está diminuindo? Se eu tenho menos 9, depois eu tenho menos 11. Porque nos negativos, ao contrário dos positivos, quanto maior for a distância para o zero, menor é o número. Então, o menos 9 para menos 11. Quem que é menor? Claro que é o menos 11, porque ele está mais distante do zero do que o menos 9. Em outras palavras, é melhor você estar devendo 9 do que estar devendo 11. Está certo? Então, devendo 9, você tem um número maior do que o menos 11. E menos 13, consequentemente, também é menor do que menos 11. E logo, menor do que menos 9. Sendo assim, minha razão aqui é menos 2. Mas não sempre vai ser negativa a sequência? Também não. Porque eu posso ter lá 15, 10, 5, 0 e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Está diminuindo 5. Então, também é uma progressão aritmética com razão negativa. Logo, ela é uma sequência decrescente. Porque está diminuindo os meus valores. Conforme vai aumentando a posição, diminui-se os valores. Por exemplo, meu A1 vale 15, meu A2 vale 10. Então, o meu segundo termo dessa sequência é menor do que o meu primeiro termo dessa sequência. Então, vimos isso aqui. Vimos os tipos, as características de cada uma dessas sequências da progressão aritmética, como constante, crescente e decrescente. Só que, olha, eu odeio isso, mas nós temos fórmulas, tá certo? E essas fórmulas são importantes para a progressão aritmética. Porque são macetezinhos que você consegue calcular. Imagina vocês, numa prova, vocês, sei lá, 3 minutos para resolver uma questão. E aí, ele te dá o primeiro termo, te dá o segundo termo, você sabe a razão. Só que ele pede o milésimo termo. Cara, se eu ficar fazendo de 1 em 1 até chegar na posição 1000, é claro que não. Então, você tem os macetes, que são as fórmulas. Então, é isso que nós vamos ver agora, que são estas fórmulas, tá certo? Então, olha só. Para qualquer progressão aritmética, temos a seguinte fórmula do termo geral. Conforme eu disse para vocês, cada termo, ele é encontrado a partir do termo anterior, somado à nossa razão. Portanto, a fórmula que nós criamos, que nós criamos não, que já criaram aí para vocês, seria o quê? Um termo qualquer, é a fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral é AN é igual ao primeiro termo, mais N menos 1, vezes R. Onde, quem que é esse AN? É o termo que você quiser, é o termo que você quiser encontrar. Então, por exemplo, se eu quisesse o A1000, que era o milésimo termo, quem que é o A1000? Ele é igual ao A1, mais... Quem que é N? N é o número de termos, que é de acordo com esse daqui, com esse AN. Poxa, não é meu milésimo termo? Não é minha milésima posição? Então, o N é 1000. Então, é 1000 menos 1, multiplicado pela minha razão. Então, consequentemente, o meu A1000, ele é igual ao meu A1, mais 999R. Observe o seguinte, que é muito importante também em progressão aritmética. Não era meu A1000? Então, meu A1000, ele é A1, 999. Quanto que dá a soma desses dois elementos aqui? 1000, que é o cara que eu tenho aqui. Então, por isso que eu falo que é muito importante. Porque nós também podemos ter uma fórmula que muita gente não conhece, que é a fórmula do termo qualquer. Como assim termo qualquer? Poxa, eu não preciso ter necessariamente o primeiro termo para encontrar um outro termo da minha progressão aritmética. Se eu tivesse, por exemplo, o quinto termo e a minha razão. Cara, eu consigo encontrar qualquer termo também. Não preciso reduzir para o primeiro termo para depois fazer o termo que eu quiser. Que nem, ó, o A20, ele pode ser igual ao A1, mais 19R. Essa daqui é através do quê? Da fórmula do termo geral. Mas a fórmula do termo qualquer pode nos dizer o seguinte também. O A20, ele pode ser, por exemplo, o A5, mais 15R. Então, basta com que a soma desses elementos aqui, ó, seja o que você esteja procurando. Ah, então esse é o termo qualquer? Sim. Então, esse termo qualquer, ele tem uma formulinha que é basicamente o seguinte, ó. É só você pegar e fazer isto. AN é igual a um AK, onde esse K é menor do que esse N, né? É, obviamente, mais N menos K, vezes a razão. Então, essa daqui é a fórmula do termo qualquer, que é aquela que eu falei para vocês. O A20, ele não poderia ser o A5, mais 15R. O A20, ele também pode ser o A7, mais 13R. Basta com que você observe que a soma desses dois elementos aqui tem que dar 20. Gente, esse é o macetezinho que eu trago para vocês, tá certo? Só que também existe a fórmula para a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá bom? Porque muitas vezes nós precisamos saber o somatório geral dos valores, tá certo? E a fórmula dada para a somatória dos valores é SN é igual a A1, mais AN, vezes N, dividido por 2. Vamos lá. Quem que é o meu A1? Meu primeiro termo. Quem que é meu AN? O último termo que você quiser fazer com a soma. Quem que é N? O número de termos. Por exemplo, quem que é a soma dos 10 primeiros números? Qualquer de uma progressão aritmética. É dada por A1 mais A10, vezes 10, dividido por 2. Por que vezes 10? Porque eu tenho a soma dos 10 primeiros termos, então eu tenho 10 termos na minha progressão aritmética. Por isso que o meu N vale 10. E aí eu vou fazer A1 mais A10, vezes 10, dividido por 2. A progressão aritmética também segue, cara, olha só que interessante. Ela segue uns macetezinhos. Então se eu tenho lá A1, A2, A3 e A4, por exemplo. Tem uma sequência aqui de 4 elementos. Tá certo? Se eu fizer A1 mais A4, é a mesma coisa que eu encontrar com A2 mais A3. Logo, a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Será? Vamos pegar aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Isso vale para qualquer quantidade de elementos. Quanto que dá 2 mais 8? 10. E 4 mais 6? Também dá 10. Então a soma dos extremos também é igual à soma dos meios. Agora, e se minha progressão aritmética tivesse uma quantidade de elementos ímpar? Por quê? Porque aqui eu fiz com 4 elementos. Óbvio. Aí fica dos extremos com meios. Mas e se fosse ímpar, então? Como assim? A1, A2, A3, A4 e A5. Então eu tenho 5 elementos. Mesma coisa. É só você fazer a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Só que aí deu bug no seu sistema. Por quê? Porque aqui eu tenho o elemento central sozinho. Não tem problema. Então A1 mais A5, ele é igual a A2 mais A4, que é igual a A3 mais ele mesmo, A3. Ah, então se eu tenho isso daqui, uma progressão de quantidades ímparas de elementos. Tipo A, B, C. A soma disso daqui, a soma não, os elementos daqui, a soma dos extremos, A mais C, ele é igual a B mais B. Ou seja, 2B, ele é igual a A mais C. Consequentemente, B é igual a A mais C, dividido por 2. Tá certo? Então, olha só que legal que pode ser feito. Se for quantidade ímpar de elementos, o termo central é ele mais ele. Tá bom? Também podemos lembrar disso daqui, da progressão aritmética. Como assim? Se eu tenho 3 elementos de uma progressão aritmética e o meu termo central é X, quem que é meu primeiro termo aqui, o anterior a ele? É X menos R, que é a minha razão. E depois do X, quem que vem? X mais R. Tá certo? Então, também podemos lembrar disso daqui. Olha só quantas informações úteis e necessárias que você precisa saber para resolver qualquer exercício de progressão aritmética. Então, pegue esse papel que você tem aí e anote todas essas informações que eu acabei de passar para vocês. Tá certo? Bom, não podemos perder tanto tempo, então vamos dar uma sequência no nosso estudo aqui, só que agora falando da progressão geométrica. Tá certo? Então, chegamos a uma progressão, chamamos de progressão geométrica ou PG, toda sequência numérica em que a partir do segundo termo, olha diferentes, o quociente entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de razão da progressão, indicada por Q. Então, para diferenciar a razão da progressão aritmética e da progressão geométrica, eles chamaram, por exemplo, na aritmética de R e na geométrica de Q. Mas, cara, são letras, você pode chamar do que você quiser, tá bom? Mas, é interessante que você saiba o seguinte, para você descobrir uma razão, basta com que você faça um termo dividido pelo termo anterior, tá certo? Exemplo, se eu tivesse essa progressão geométrica aqui, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. É uma progressão geométrica, por quê? Daqui para cá, estou multiplicando por 2, daqui para cá, multiplicando por 2, daqui para cá, multiplicando por 2. Para descobrir a minha razão, que é 2, como que eu poderia fazer se eu não soubesse de cara assim? É só pegar, por exemplo, este termo e dividir por esse, 4 dividido por 2, 2. Ou eu posso pegar 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. Então, é sempre fazendo a divisão de um termo com o seu antecessor, tá certo? Lembra que eu falei para vocês da progressão aritmética, que ela poderia ser crescente, decrescente, constante? Na progressão geométrica, nós também temos isso. Só que, além de ser crescente, decrescente e constante, nós também temos o que vamos chamar de progressão geométrica alternante, tá certo? O que é uma progressão geométrica? Então, vamos iniciar aqui. Constante. Progressão geométrica constante é aquela em que a razão vale 1. Por exemplo, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E assim por diante. Então, olha a diferença. Na progressão aritmética, ela é constante quando a razão é 0. E na progressão geométrica, ela é constante quando a razão for igual a 1. Tá bom? Tem essa diferençazinha básica e crucial entre elas. Agora, vamos falar de progressão geométrica, perdão, crescente. Progressão geométrica crescente pode ser em duas ocasiões. Quando a minha razão for maior do que 1 e o meu primeiro termo for maior do que 0. Que é aquela que eu citei, 2, 4, 6, 8. É, 2, 4, 8, 16, 32. Agora, nós também temos uma progressão geométrica crescente quando a minha razão estiver entre 0 e 1. Ou seja, for uma fração chamada de fração própria. E o meu primeiro termo for um número negativo. Ou seja, ele vai ser menor do que 0. Tá bom? Então, também é considerado como uma progressão geométrica crescente. E a decrescente? O que é uma progressão geométrica decrescente, então? A decrescente é aquela quando a minha razão é maior do que 1 e o meu primeiro termo é menor do que 0. Quer um exemplo? Menos 3, menos 6, menos 12, menos 24 e assim por diante. Ela não está diminuindo? Sim. E a minha razão é maior do que 0. A minha razão vale 2, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 6 vezes 2, menos 12, menos 12 vezes 2, menos 24. Mas, ela também é decrescente se a minha razão estiver entre 0 e 1, tá certo? Só que agora, no meu primeiro termo, ele vai ter que ser o quê? Maior do que 0. Tá certo? Então, também é chamada de PG decrescente. E, por fim, a alternante. O que é a alternante? A alternante é quando a minha razão for negativa, então eu vou alternando entre um valor negativo e um valor positivo. Um negativo e um positivo. Querem ver um exemplo? Peguem a razão igual a menos 2. Peguem o primeiro termo sendo 3. Quem que é o próximo termo? 3 vezes menos 2, menos 6. Peguem o próximo termo, menos 6 vezes menos 2, 12. Peguem o próximo termo, 12 vezes menos 2, menos 24. 4, 48 e assim por diante. Olha só, ela está alternando entre positiva e negativa. Por quê? Porque a minha razão é menor do que 0 e o meu primeiro termo é maior do que 0. Tá bom? Ok? Dando sequência. Então, vamos ver o quê? As fórmulas também para progressão geométrica. Tá certo? Para qualquer progressão aritmética, nós temos... Opa, aqui está ao contrário. Não é aritmética não, tá gente? Esquece. Isso aqui é geométrica. Tá? Para qualquer progressão geométrica, temos a seguinte fórmula do termo geral. Então, cada termo é obtido através do termo anterior multiplicado pela razão. Então, o termo geral da progressão geométrica é a n igual a 1, só que agora vezes q elevado a n menos 1. Por exemplo, quem que é o quinto termo de uma progressão geométrica? Ele é a 1 vezes a razão elevado a 5 menos 1. Então, ele é a 5 igual a a 1 vezes q elevado a 4. Observe que esse 1 com esse 4 aqui, somados dá quanto? O termo em questão. Então, para isso, nós também temos uma fórmula do termo qualquer. Como assim? Eu não preciso necessariamente ter o primeiro termo para encontrar um outro termo de uma progressão geométrica. um A5 igual aquele ali, ele pode ser também um A2 vezes o q ao cubo. Reparem que basta com que a soma desses dois dê igual a 5. É uma setezinha que eu trago para vocês. Tá certo? Bom, lembra que eu falei para vocês que na PA a soma dos extremos era igual à soma dos meios? Na PG, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, esse vezes esse é igual... Opa, é ímpar. Não tem problema. Lembra que na PA era ele mais ele mesmo? Na PG vai ser ele vezes ele mesmo. Então, A vezes C é igual a B vezes B. Só que B vezes B dá o quê? Dá B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a A vezes C. Consequentemente, o B seria igual à raiz quadrada de A vezes C. Tá certo? E se o meu termo central fosse um X, quem que é o termo anterior a ele? É um X dividido pela minha razão e o termo posterior a ele seria um X multiplicado pela razão. Tá certo? Então, falamos tudo o que tínhamos para falar de progressão geométrica na parte de termos, para encontrar termos. Porém, também podemos falar na progressão geométrica na parte de somas. Só que aí, para a progressão geométrica, tem dois tipos de soma. Como assim? Tem a soma de uma PG que é finita, que é aquela que tem fim, ou seja, a soma dos 30 primeiros termos da PG. Beleza? É uma soma finita, porque eu estou pegando apenas os 30 primeiros. Tá certo? Então, quando eu tenho quem é o meu último termo, ela tem uma fórmula A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, olha só, essa é uma fórmula da soma de PG. Só que essa fórmula, em alguns outros livros, lugares da vida de vocês, vocês podem ter encontrado como sendo A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, dá na mesma. Repare que a única diferença é que aqui, ó, ficou 1 menos Q elevado a N e aqui é Q elevado a N menos 1. E aí embaixo fica 1 menos Q e aqui fica Q menos 1. As duas fórmulas são totalmente corretas. Cabe a vocês saber qual vocês querem utilizar, qual que é mais fácil para vocês, que vocês vão lembrar tudo, tá bom? Mas nenhuma delas tem diferença. Dá tudo o mesmo resultado. Agora, quando nós falamos de progressão geométrica infinita, a soma infinita, significa que nós temos uma progressão geométrica que não tem fim e que ela é infinita. Então, nós conseguimos calcular o limite da soma desses termos da PG infinita, tá certo? Então, a gente fala que ela está tendendo a um valor, tá bom? E a minha razão dela sendo entre 0 e 1, tá bom? Só que aí fica fácil de calcular essa soma. Basta você pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos Q, tá certo? Então, essa é a soma da PG infinita. Bom, pessoal, vimos toda a parte de progressão aritmética, progressão geométrica, basta nós fazermos o quê? A aplicação em exercícios, porque isso é muito importante que vocês saibam fazer as aplicações. Não basta saber as fórmulas, saber o que é uma PA, saber o que é uma PG. O que realmente importa é vocês aplicarem esse conteúdo dentro de questões, dentro de exercícios. Saber o que você está pedindo. Esse é o maior problema que todos encontram. É o quê? Saber quando que você aplica uma coisa e quando que você aplica outra coisa. E como que você aprende isso? Fazendo o maior número de questões possíveis. Vamos iniciar as questões, então. Questão número 1. Observe a progressão aritmética. Nesse caso ainda foi tranquilinho, porque ele falou que já é uma progressão aritmética. 50, 48, 46 e assim sucessivamente. Marque a alternativa que apresenta o termo do primeiro número negativo dessa série. Eu tenho que saber quem que é o primeiro número negativo dessa série. Olha só. Vamos olhar para a PA. 50, 48, 46. Quem que é o primeiro termo negativo? Você tem como saber quem é o primeiro termo negativo sem fazer nenhum cálculo. Poxa, ela está diminuindo de 2 em 2. Então, minha razão é menos 2. Então, vai chegar o momento que ela vai para o zero. E o próximo termo vai ser o menos 2. Então, o primeiro termo negativo é menos 2. Então, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Por que eu vou usar a fórmula do termo geral? Cara, se você fosse ficar fazendo aqui, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, você vai conseguir chegar e saber quem que é o termo em questão. Mas, cara, você vai perder muito tempo para isso. Basta com que você utilize a fórmula do termo geral. Poxa, mas por que tem que ser a fórmula do termo geral e não soma? Primeiro, ninguém falou em soma aqui. Segundo, eu não quero saber soma, eu quero saber qual é o termo. Esse termo é o meu famoso N. Ah, mas eu não sei quem que é esse N aqui. Não interessa, mas eu sei quem que é o meu AN, que é o termo em questão, que é o último termo que eu quero analisar. Quem que é o último termo que eu quero analisar? É o menos 2, então por isso que eu coloco o menos 2 aqui é igual. Quem que é o primeiro termo da minha progressão aritmética aqui? 50 mais, olha só, o meu N é o que eu quero descobrir. Por isso que eu escrevo N menos 1 vezes a minha razão. Quanto que a minha razão aqui, quanto que dá a razão dessa PA? É menos 2, então vezes menos 2. Então eu tenho menos 2 é igual a 50. Agora, cara, aqui é matemática básica, é fazer todas as operações matemáticas. N vezes menos 2, menos 2N. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, ok? Bom, letra para um lado, número para o outro. Então menos 2N eu vou jogar para o outro lado. Troca de lado, troca-se o sinal. Então fica 2N é igual a 50, mais 2, mais 2. Então 2N é igual a 50 e 4. Se 2N é igual a 54, quem que vai ser N? A metade de 54. Então é 54 dividido por 2, que dá 20 e 7. Então que termo que vai ser o primeiro negativo dessa sequência? O vigésimo sétimo termo, que é o que nós temos na alternativa E. Tá certo? Próxima questão. Em uma progressão aritmética na qual o terceiro termo é 9 e o sétimo termo é 33, então a soma dos 10 primeiros termos é... Vamos colocar no papel aquilo que nós temos aqui de informação. Olha só. Ele está falando que o meu a3 vale 9 e que o a7 vale 30 e 3. Então ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. O que ele quer descobrir? O meu s10, que é a soma dos 10 primeiros termos. Como que era a fórmula da soma dos 10 primeiros termos? a1 mais a10 vezes 10 dividido por 2. Porque é a1 mais an vezes n dividido por 2. Tá. Para fazer essa soma dos 10 primeiros termos, eu preciso ter quem é o primeiro termo, preciso ter quem é o décimo termo. Mas eu tenho essa informação? Não. Eu só tenho que o a3 vale 9 e o a7 vale 33. Tem duas formas de se resolver esse exercício aqui. Fáceis. Fáceis assim, entre aspas, né? Por quê? Pensa. Não é 10 termos? Então a soma de... Pensa. Eu só tenho 10 termos. a1 é igual a 10. A soma de a1 com a10 é igual a soma de a2 com a9, que é a3 e a8. E você vai fazendo isso daí. Só que você dá um pouquinho mais de trabalho. Então o que nós temos que encontrar aqui para resolver essa questão? Vamos encontrar o seguinte. Vamos encontrar o primeiro termo, depois encontrar o décimo termo, para ir o quê? Para ir depois jogar essa fórmula e fazer a soma. Mas quem que é o meu primeiro termo? Como que eu vou encontrar o meu primeiro termo? Usando essas duas informações cruciais. Quem que é a7? a7 é igual a a3 mais quanto? Lembra que esse com esse tinha que dar o mesmo número daqui? Então aqui seria 4r. E para que eu estou fazendo isso? Para encontrar o quê? O primeiro termo? Não, não tem o primeiro termo aqui. Com isso eu vou encontrar a minha razão. Só que se eu encontrar a minha razão, eu mato a charada. Por quê? Aí eu consigo encontrar quem são os meus outros termos. Então a7 vale quanto? 33. Então 33 é igual a 9 mais 4r. Passo 9 para o outro lado. 33 menos 9 é igual a 4r. Só que quanto que dá a 33 menos 9? Dá 20 e 4 é igual a 4r. Então 24 dividido por 4 vale r. 24 dividido por 4 dá 6. Então a minha razão vale 6. Maravilha. Anote, ó. Razão é igual a 6. Por quê? Porque agora, quais são os termos que eu preciso? Eu não preciso do meu A1 e do meu A10? Ou você faz usando esse daqui do termo geral e encontra o A1, ou você já vai logo de cara. Como assim de cara? Poxa, A3 é 9. A minha razão não é 6? Então quem que é meu A2? Ele é 3. Quem que é meu A1? Ele é menos 3. Por que que eu estou falando de cara assim? Porque, cara, é só você ir retirando daqui, ó. O que que é A... Eu não tenho aqui, ó, A3. O anterior não é A2? O anterior não é A1? Então, ó, aqui vale 9. Esse número somado com 6 dá 9. Quem que é o número? 3. Esse número aqui somado com 6 dá 3. Então quem que é esse número aqui? Menos 3. Então meu A1 vale menos 3. E meu A10? Como que eu faço para descobrir meu A10? Eu posso pensar da mesma forma, só que com o A7, ó. Eu não tenho A7. Aí eu tenho A8, A9 e aí A10. Quanto que vale meu A7? 33. Quanto que vale meu A8? Mais 6. 39. Quanto que vale meu A9? 45. Quanto que vale meu A10? 51. Por que? Eu estou somando 6 em cada um deles. Mas também poderia utilizar a fórmula do termo geral para encontrar quem são esses valores. Tá? Então meu A10 vale 51. Bom, o que que eu faço agora? Agora, basta usar a fórmula da soma, que vai ser o quê? Menos 3 mais 51 vezes 10, dividido por 2. Eu já vou simplificar aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. Menos 3 mais 51 dá 48. 48, então, vezes 5. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Então quanto que dá a soma desses termos? Dá 240. Agora olhem para as alternativas. Maior que 200. Poxa, 240 é. Então já é a alternativa correta. Nenhuma das outras seria a alternativa correta. É óbvio, né? Senão a questão seria anulada. Por quê? Menor do que 100. Não. Maior do que 100, mas estritamente menor do que 200. Não. É uma potência de 2. Não. É 256 o valor da potência de 2 aqui. É um múltiplo de 7. Não. 240. Não dá para dividir por 7. Então por isso que nenhuma delas é correta. Próxima questão. Em uma progressão aritmética, a soma dos seus 20 primeiros termos é 580. Se sua razão é 2, logo, o seu primeiro termo é... Vamos pegar e formular o probleminha aqui. Ele falou que a soma dos seus 20 primeiros termos. Então é o seu S, 20, vale 580. Aí ele falou que a razão vale 2. Então R é igual a 2. Só falou isso. Aí ele pediu quem? O primeiro termo. É isso que nós devemos encontrar. Tá certo. Então nós devemos encontrar o primeiro termo. Mas ele nos deu a soma, não deu? Como que é a fórmula da soma dos 20 primeiros termos? A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Aqui, então, eu tenho 580 é igual a A1 mais A20 vezes 10. Esse 10 eu vou jogar para o outro lado dividindo. Então esse 10 vem dividindo o 580, que logo dá 58. Então 58, ele é A1 mais A20. Poxa, mas eu preciso do A1, não é? Cara, transforma o A20 em A1. Quem que é A20? A20, ele é A1 mais 19R. Poxa, você não tem a sua razão? Eu tenho a razão, minha razão vale 2. Então quem que é o A20? O A20, ele é A1 mais 38. Por que 38? Porque é 19 vezes 2. Ah, então se eu substituir no lugar do A20 o A1 mais 38, eu consigo descobrir. Por que? Aí se eu botei A1, aí eu consigo resolver isso só em A1. Então 58, ele é igual a A1 mais A1 mais 38. Jogo 38 para o outro lado, vem negativo. 58 menos 38 é igual a 2A1. 58 menos 38 dá 20. 20 é 2A1. Se 20 é 2A1, quanto que vale o A1? Metade de 20. Então A1 vale 10. Qual que é a alternativa? Alternativa A. Tá certo? Vamos direto, sem parar para a próxima questão. Questão de número 4. Muita atenção nessa questão, hein? Olha só. A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros meses de 2017. A partir dessa tabela, julguem o próximo item. Então olha só. São o quê? Os livros emprestados em cada um dos seis primeiros meses de 2017. Olha para a situação hipotética. Os livros emprestados no referido semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017. Nos números correspondentes, as quantidades de livros devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 90 e a razão 30. Assertiva. Nessa situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Será? Ó, o que nós temos que pensar aqui? Primeiro, isso daqui não tem muita coisa a ver, porque aqui fala dos livros que foram emprestados. Nessa questão, ele quer saber dos livros devolvidos que foram somente a partir de julho, tá bom? Então em julho, que julho? Vou colocar aqui, ó, mês 07, mês 08, mês 09, mês 10 e assim por diante. Quantos livros foram devolvidos em julho? Em julho foram devolvidos 90. Por quê? O primeiro termo é 90. Então aqui é 90. A razão não é 30? Tá, se a razão é 30, em agosto, que é o mês 08, foram devolvidos quanto? 120. Em setembro? 150. Em outubro? 180. Em novembro? Que é o mês 11. 210. Em dezembro? 240. Em janeiro do próximo ano? 270. Mas vamos parar por aqui. Vamos fazer só até janeiro do próximo ano. E vamos ver a pergunta. Nessa situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Cara, se você parar pra pensar, se somar tudo isso daqui, você vai chegar num valor que, pra 2018, a partir de janeiro, vai ter mais de 200 livros pra ser devolvidos. Por quê? Quantos livros foram emprestados? Foram emprestados tudo isso daqui, ó. 200 com 300. 500, 750, 800, 1.050, 1.100, 1.200 livros. Então, no total, eu tenho 1.200 livros emprestados. Tá certo? Aí, ele fala que foram devolvidos mais de 200 livros somente. Ó, a palavra-chave que a CESP sempre adora, que você tem que ficar atento à palavra-chave que ela te dá. Nesse caso, a palavra-chave é somente. Ele fala que foram devolvidos mais de 200 livros somente a partir de 2018. Cara, claro que não. Por que claro que não? Porque, ó, em outubro, em novembro e dezembro, já foram devolvidos mais de 200 livros. Em outubro, ainda não, foram 180. Mas novembro e dezembro foram devolvidos mais de 200 livros cada um desses meses. Formam mais de 200 livros para ser devolvidos a partir de janeiro? Sim, tem mais de 200 livros para ser devolvidos em janeiro. Mas, essa não é a pergunta que a CESP fez pra você. O que ela fez aqui? A pergunta é, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Não, em novembro e em dezembro já foram devolvidos mais de 200 livros em cada um desses meses. Por isso que essa questão, ela está errada, tá bom? Questão de número 5. Agora, essa é pra quem gosta mesmo. Porque essa é um pouco difícil, hein? Mas vamos lá, que nossa perseverança é forte. Somos brasileiros, não desistimos nunca, hein? Vamos lá. O segundo termo da sequência aritmética AN de razão 9 é igual ao oitavo termo da sequência geométrica BN de razão menos meio. Além disso, os quintos termos das duas sequências são iguais. O que nós sabemos aqui? Vamos pegar da PA e depois pra PG, tá? Na PA, que é do AN ali, ele fala o seguinte. O segundo termo, o A2, ele é, na PA, anota aqui, a razão é igual a 9. Na PG, a razão é igual a menos meio. Aí ele fala o segundo termo da PA é igual ao oitavo termo da PG, que é B8, tá bom? Então, além disso, o que nós sabemos? Nós sabemos que o A5, ele é igual ao B5. Por que nós sabemos isso? Porque foi dado que, além disso, os quintos termos dessas duas sequências são iguais. Então, é isso que nós sabemos de muito importante. Vamos estudar isso aqui, além da razão, que a razão também vai ser muito importante pra resolver este exercício. Olha só, quem que é A2? O A2, ele é A1 mais 9. Por que A1 mais 9? Porque é a razão. Muito bem. A5 não é igual a B5? Foi dado? Sim. Mas quem que é A5, então? A5, ele é A1 mais 4R. E quem que é o B5? O B5, ele é B1 vezes Q elevado a 4. É? Sim. Mas nós sabemos quem? Nós sabemos o R da PA e o Q da PG. Então, A1 mais, quanto que vale o R, né? 9? 9 vezes 4, 36. É igual a B1 vezes Q elevado a 4. Quem que é Q elevado a 4? É menos meio elevado a 4. Isso vai dar mais 1 sobre 2 elevado a 4. Que é o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é 1 sobre 16. Muito bem. O que mais nós podemos pegar aqui? Isola. Isola. O A1, isola ou o B1. Agora você vê o que você quer fazer. Vamos isolar aqui o seguinte. Pega esse 16 aqui que está dividindo, joga ele para o outro lado. Ou pega esse mais 36 e joga para o outro lado. Quem que é A1? A1 é igual a B1 sobre 16 menos 36. Bom, temos isso daqui, não temos? Este é o valor do A1. Quem que é o valor do A2? O A2, ele não é A1? A1 mais R? Mas quem que é o A1? Tudo isso daqui. Então, vai ser B1 sobre 16 menos 36 mais 9, porque é a minha razão. Então, quanto que dá o meu A2? O meu A2 dá B1 sobre 16 menos 27. Está certo. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos que o A2 é igual ao B8, não é? Se o A2 é igual ao B8, agora fica fácil. Por quê? Quanto que vale o A2? O A2 vale tudo isso daqui. Se o A2 vale tudo isso daqui, o que a gente vai concluir aqui? Que B1 sobre 16 menos 27 é igual a B8. Só que, olha que maravilha, quem que é B8? B8 é B1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu tenho aqui B1 sobre 16 menos 27 é igual a B1 vezes menos 1.5 elevado a 7. Então, B1 sobre 16 menos 27 é igual a B1 vezes menos, agora é 2 elevado a 7, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 8, 64, 64 vezes 2, 128. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora eu vou apagar do lado de cá, porque olha só, o exercício já está pedindo mais espaço. E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu posso pegar a letra para um lado e número para o outro. Pegando a letra para um lado e número para o outro, eu vou ter que B1 sobre 16 mais B1 sobre 128 é igual a 27. E aí? Aí, agora, eu faço o quê? MMC. O que é MMC entre 16 e 128? Entre 16 e 128, eles são múltiplos. Então, não é o 128. Se eu dividir 128 por 16, dá 8. Então, dá 8, B1 mais B1 é igual a 27. 9B1 é igual a 27 vezes 128. B1 vai ser igual a 27 vezes 128, dividido por 9. Por que eu não multipliquei o 27 com 128? Para poder simplificar aqui, fica mais fácil. 27 dividido por 9 dá 3. Então, quem que é meu B1? Então, meu B1 vai ser igual a 128 vezes 3, que dá 384. Cara, tudo isso para encontrar apenas o valor do B1. Por quê? O que ele pediu para vocês encontrarem? O valor da soma infinita. Quem que é a soma infinita? Quem que é ser essa infinita aqui? Ele é A1 sobre 1 menos Q. Só que nesse caso é do B, não é do A. Porque é uma PG no B. Pronto. Então, 384 dividido por 1 menos 1,5. 384 sobre 1 mais 1,5. Então, isso aqui vai ser 384 sobre 2 vezes 1,2. 2 mais 1,3 sobre 3,5. Como que eu resolvo a divisão de fração? Copio o primeiro e multiplico pelo segundo invertido. Então, dá 384 vezes 2,3. Só que se eu dividir 384 por 3, era o valor que eu tinha encontrado aqui. Não tinha multiplicado por 3? Então, isso aqui vai ser 128 vezes 2. 128 vezes 2, 256. E maravilha que chegamos no nosso resultado, hein? Olha só, também você faz de Goiás para Auditor Fiscal, da Carlos Chagas, a banca. Então, resposta 256. Então, pessoal, olha só, bem difícil, né? Mas tem que pensar em todos os processos, em todos os cálculos, passo a passo, fazer uma substituição de uma coisa na outra. Se ele te deu algo no enunciado, provavelmente, quase certeza, você vai ter que aplicar aquilo em algum momento, ou para fazer uma substituição, que foi o que nós fizemos aqui, ou para fazer algum cálculo. Então, muita atenção na hora de fazer esses cálculos, tá certo? Vamos ver a última questão sobre progressão. E aí, matamos essa parte. Vamos ver, então. Então, a soma dos números naturais de dois algarismos, que não são múltiplos de 3, é igual a... Primeiramente, vamos pensar quem são os números naturais de dois algarismos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 97, 98, 99 e acabou, porque o 100 já tem 3 algarismos. Só que ele fala que não pode ser múltiplo de 3. Então, quem são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 serão 12, 15, 18, 21, até 99. Então, basta eu somar esses elementos aqui. Esse exercício tem diversas formas de ser resolvido. Você pode pensar na soma de todos esses números de dois algarismos e subtrair apenas aqueles que são múltiplos de 3. O que restar são os que não são múltiplos de 3. Mas você também pode resolver fazendo o seguinte. Pensa. 10, 13. Depois, 11, 14. Até chegar no 97 e 98. Só que de 10 para 13, aumentou 3. Depois, 13, 16, 19, 22, 25. Até chegar onde? Até chegar no 97. E o outro? 11 mais 3, 14 mais 3, 17 mais 3, 20. Até chegar no 98. Então, basta com que eu faça a soma dessas duas progressões simplícitas que estão aqui. Mas quais progressões? Uma eu tenho que o meu A1 vai ser igual a 10. O meu AN vai ser igual a 97. E o meu R, que é a minha razão, dá 3. E quem que é a minha outra progressão? É aquela que o A1 vale 11. O AN vale 98. E o meu R, ele também é igual a 3. Certo? Agora, por que a gente vai fazer isso daqui? Se a gente achar a soma dessa daqui, mais a soma dessa daqui, dá quem? A soma de todos que não são múltiplos de 3 com 2 algarismos. Mas para fazer a soma, eu não tinha que pensar na fórmula SN é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. E aí, o que vocês podem pensar? Professor, não pensei assim, dá muito mais trabalho. Tudo bem, você pensou naquela que você faz tudo menos os múltiplos de 3. Pode ser que seja um pouco mais rápido, mas eu estou aqui para ensinar a aprender as fórmulas. Por isso que eu vou fazer pelas fórmulas, tá bom? O resultado é o mesmo. O que importa na questão é você acertar. E é isso que você vai ter que fazer. Mas eu vou fazer por fórmulas para quê? Para a gente ir pensando mais nas fórmulas. Pensar, pensar, pensar nas fórmulas de PA e PG para não esquecer. Para resolver a fórmula da soma, então, eu preciso do primeiro termo. Ok, tenho. Do último termo. Ok, tenho. E do número de termos. Pã, deu erro. Não tenho. Então, o primeiro passo é descobrir quem é, quanto que é esses termos. Quem é esse N? Quantos termos tem? Como você faz isso? Através da fórmula do termo geral. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Só que quem que é a N? Nesse caso, é 97. Ele é igual a 10 mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Pega esse 10 e joga para o outro lado. Dá 87. É igual a... Faz distributivo aqui. 3N menos 3. Joga esse 3 para o outro lado. Vai somando. Então, 87 mais 3. 90. Então, 90 é igual a 3N. Consequentemente, N vai ser igual a 30. Se N é igual a 30, vamos ver para o outro agora. Só para vocês verem. Para o outro. A N é igual... Ah, não. Eu vou colocar A N. Eu já vou colocar direto os valores. Por quê? A fórmula é a mesma. Só muda os valores. Então, vai ser 98 é igual a 11 mais N menos 1 vezes 3. Joga para cá. Fica 87. Olha só o que estão enxergando. 87 vai ser igual a 3N menos 3. Então, dá 90. É igual a 3N. N vai ser igual a 30. Poxa, professor. Mas os Ns foram iguais? Claro, cara. Por que eles vão ser iguais? Porque você tem 30 para esse, 30 para esse e 30 dos múltiplos de 3, que dá os 90 termos que tem de 10 a 99. Tá bom? Ah, então tem 90 termos? Sim, tem 90 termos. É 30, que é este, 30 para este e 30 para os múltiplos de 3. Tá bom? Mas eu quis mostrar para vocês através da fórmula aqui. Bom, mas então a soma vai ser igual? Não. A soma agora não vai ser igual, porque esses elementos são diferentes. Vamos ver o porquê, então? Vamos fazer a soma para cada um deles. Como que vai ficar? Opa, acabei apagando aqui. A1 é igual a 10. AN é igual a 97. E R era igual a 3. Aqui embaixo o A1 era o 11. Tá, vamos fazer essa soma aqui. Primeiro para esse de cima. É 10 mais 97, vezes 30, dividido por 2. E no outro vai ser 11, mais 98, vezes 30, dividido por 2. Ó, 30 por 2, 15. 97 mais 10, dá 107. Então é 107, vezes 15. E no de baixo? É 98 mais 11, dá 109. Então dá 109, vezes 15. 107, vezes 15. Vamos fazer aqui, ó. 107, vezes 15. 7, vezes 5, 35. Vai 3, 0, desce o 3. 5, 7, 0, 1. Então dá 5, 10, sobe 1, 6, 1. 1, 605. Então aqui dá 1, 605. E 109, vezes 15, quanto que dá? Agora dá para a gente fazer aqui no cantinho. Agora a gente não precisa mais desses elementos. 109, vezes 15. Vai ser igual a 5, vezes 9, 45, sobe 4. 5, vezes 0, 0, vem 4. 5, vezes 1, 5. 9, 0, 1. 5, 9 mais 4, 13, vai 1. 6, 1, 1635. Então é 1605 mais 1635. Isso vai dar 10, 4, 12, 3. 3, 240. 3, 240 é o que nós temos na alternativa B. Então é a alternativa correta. Então pessoal, esta foi a nossa aula de progressão aritmética e progressão aritmética. Está certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho